Música Vou bater um papo com o diretor-presidente do Depasa, o Departamento de Pavimentação e Saneamento, Gil do Cesar. Foi dada a ordem de serviço para a retomada das obras do Ruas do Povo, hoje pela manhã, ali no bairro Altamira. A comunidade, inclusive, participou ativamente do evento, esteve ali o governador Tião Viana, Ruas do Povo, que é o programa mais ousado na área da infraestrutura urbana. Promete asfaltar ou pavimentar com também tijolos todas as ruas do Acre até o final de 2014. Secretário, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo ótimo. Gil, você que gosta de ir para o trecho mesmo, você nunca deixou de dizer, de falar, de usar esse termo. Como é que nós vamos, como é que está formatado o Ruas do Povo para essa segunda etapa, agora 2013? Pois é, hoje nós tivemos um ato, um ato simbólico que deu início às atividades do programa nos 22 municípios. O governador Tião Viana esteve junto com o prefeito Marcos Alexandre, aonde assinamos também um convênio com a prefeitura, que vamos falar sobre isso. Hoje, às 10 horas, no bairro Altamira, aonde também fez a entrega de algumas ruas que já estão pavimentadas à comunidade daquele bairro. E hoje, com a estiagem que se dá, através do verão, como popularmente chamamos, está já demonstrando a possibilidade da gente iniciar os nossos trabalhos de uma forma mais rápida. Serão quantas frentes de trabalho? São quantos bairros que vão ser atendidos agora de imediato? Nós temos 42 contratos em execução, fizemos o ano de 2012 mais de 500 ruas, está previsto agora em 2013 nós executarmos 1.300 ruas. É claro que esse ano de 2013 proporciona uma quantidade maior, porque tivemos já um tempo suficiente para poder elaborar todos os projetos e os processos licitatórios. Estamos também lançando mais de 400 ruas no interior, com a finalidade de fazer já o fechamento, a pavimentação definitiva de todos os municípios do interior do estado, até 2013, ficando apenas em um branco, como nossa meta maior, que é mais de 2.600 ruas, para 2014 a sua finalização. Eu conversei anteriormente com o professor Coelho, que falava exatamente da importância desse programa, conversei ontem com ele, ele falava lá, um programa de grande importância e relevância social, 80% das ruas pavimentadas funcionam bem, 20% tiveram problemas, por conta do inverno rigoroso, eu estive em algumas dessas ruas conversando com algumas das pessoas, não porque eu fui lá verificar não, algumas visitas que eu faço, o trabalho que a gente tem na igreja, ali, a Rua Bom Jesus, na Vila Acre, o Ramal do Benfica, Belo Jardim, algumas ruas do Belo Jardim, estão realmente muitos buracadas, Gil, e ali onde passou o Ruas do Povo. Nesses locais, haverá um cuidado maior? O que você pretende para essas áreas em que o inverno deteriorou? Será feito um novo trabalho? Como é que as populações desses locais, onde hoje enfrentam áreas mais esburacadas, como é que vai ser esse recapeamento? Você falou em 20%, na verdade o número é bem menor. É menor? Belo Jardim, por exemplo, nós não realizamos absolutamente nenhuma intervenção em 2012, nós fizemos um processo listatório, aonde a empresa contratada teve o início dos seus trabalhos, nós executamos um cronograma, a empresa não realizou o que estava previsto dentro do cronograma que nós tínhamos estabelecidos pelo Depasa, fizemos todo o processo de notificação, multa e cancelamento contratual, inclusive, a empresa foi penalizada em pagar uma multa aos cofres públicos por conta da não execução. Nós estamos agora fazendo um outro processo para poder já iniciar de forma imediata, como já iniciou na segunda-feira, em duas frentes de trabalho, eu mesmo na sexta-feira estive no bairro Belo Jardim, na escola Paulo Freire, conversando com a comunidade e esclarecendo todo o problema que nós tivemos. Alain, nós estamos falando de 3.600 ruas, nós estamos falando de mais de 80 contratos que existem com empresas aqui no município de Rio Branco e no estado do Acre. É claro que, uma vez ou outra, uma empresa pode dar problema, uma vez ou outra, uma empresa tem uma execução em ritmos diferentes uma da outra e isso, de certa forma, causa algum descompasso com relação a particularidades, a paralelos de obras. No universo de 3.000... Essas empresas vão ressarcir os cofres públicos? Toda a recuperação que está sendo feita em pouquíssimas ruas, elas não custarão absolutamente nada aos cofres públicos, está no depasso à disposição de todas as pessoas, todos os relatórios de notificação, inclusive de multas em algumas empresas pela não execução. A questão de alguns problemas causados por rua se dá em decorrência do forte período invernoso que nós tivemos, é claro que isso, de certa forma, prejudica, em alguns locais que não tinham absolutamente nenhuma rede coletora de água, nós, distribuidora de água, nós estamos colocando rede de água e essas redes, quando entram em carga, apresentam algum vazamento e isso compromete, de certa forma, alguma infiltração na própria base, como também o mau uso. Nós estamos sempre fazendo uma solicitação junto aos moradores que sejam fiscais, não só da execução, como também da manutenção e do tráfego de veículos por essas ruas. Por exemplo, o mau uso, caminhões com peso excessivo, por exemplo? Caminhões com peso excessivo, os caminhões que estão colocando, dando prejuízo em muitas guias, como chamamos de meio-fio, popularmente se chamam de meio-fio, porque em todas essas ruas que estão sendo entregues, você percebe claramente um aquecimento da construção civil na reforma das casas. Valoriza o terreno. Valorize as pessoas, de certa forma, investem nos seus imóveis. E isso traz um aumento significativo de caminhões que fazem a entrega de materiais de construção nesses bairros e que, de certa forma, isso tem prejudicado. Então, nós temos pedido à população que seja fiscal de todo esse processo. Mas tudo que tiver problemas de execução e que não estiver dentro do padrão de qualidade, já falei muitas vezes aqui, levando em consideração o compromisso, a seriedade do nosso governo, nós estaremos absolutamente refazendo para poder entregar as prefeituras à rua em seu pleno estado. Por exemplo, eu citei ali o ramal do Benfica, subindo ali. Vocês também têm a ideia dos ramais do povo. O Depasa também vai tocar isso? O ramal do povo já fica a critério do DERACRE, que é um órgão que está responsável tanto pelas BRs como pelos ramais. Então, o DERACRE fica responsável por isso. Pelos ramais do povo. Pegando um pouco do know-how. O Depasa é somente água, esgotamento sanitário e pavimentação de vias urbanas. A gente falou aqui das frentes de trabalho, os bairros que vão receber essas intervenções de imediato. Você citou aí 42 frentes de trabalho só agora, né? Não, nós temos 42 bairros contratados. Nós estaremos, até o mês de julho, tendo todo o processo licitatório concluído para mais 52. Então, nós estaremos com 92 bairros, além do convênio que foi assinado hoje com a Prefeitura de Rio Branco, na ordem de R$ 17 milhões de reais como prefeito, para também serem inseridos no programa Ruas do Povo, 200 ruas. E o que significa 200 ruas para a Prefeitura? São ruas isoladas em conjuntos habitacionais, como conjuntos mais antigos, tipo Coab, Procon, Solar, Manel Julião. São ruas que não têm, de certa forma, alguma outra rua isolada. E a EMURB, credenciada já com esse trabalho, estará fazendo esse trabalho de forma pontual, para a gente não ter dificuldade na contratação de uma empresa, para poder concluir essas ruas. Meta para Rio Branco até o final do ano? Quantas ruas pavimentam? Quantos quilômetros de ruas pavimentadas? 1.300 ruas estarão concluídas até 2013, no final de 2013, em novembro, em Rio Branco. E no interior hoje? 400 ruas, nós estaremos aí concluindo definitivamente os municípios com 1.400 ruas totalmente pavimentadas. Um morador de Tarauacá me pediu para te fazer essa pergunta. Mandou aqui pelo Facebook. Alan, olha, a rua Capitão Hipólito e as do bairro Corcovado, em Tarauacá, que receberam pavimentação do olho do povo, estão totalmente esburacadas. Diga para o Gildo, quem é que vai pagar essa conta? E aí, Gil? É a empresa que fez? A conta é a empresa. Nós não podemos pagar por uma má execução. Nós não somos responsáveis por algum problema que tenha dado em alguma rua. As empresas estão conscientes. Isso está previsto em contrato. Não é uma solicitação nossa para as empresas. Eu tenho cinco anos, inclusive. Elas estão cientes daquilo que vão ser recuperadas. Agora, em Tarauacá, por exemplo, nós estamos ainda falando de alguns problemas pontuais. O que me preocupa é que estão dando mais ênfase, e aí eu não sei por qual motivo, mais ênfase às ruas que estão dando problema do que a grande maioria das ruas que não deram problema. Eu ainda não vi um morador, por exemplo, fazer algum comentário sobre a felicidade de estar morando em ruas que estão completamente pavimentadas. Essas ruas que foram assumidas pelo governador no programa Ruas do Povo foram ruas que não tinham, de certa forma, uma pavimentação, que não tinham acesso. Eram ruas que não tinham acesso nenhum. Eram ruas que eram varadouros, eram ruas de fundo de vale, eram ruas que eram praticamente dentro de charcos. Então, são ruas que não são muito fáceis de execução. As mais fáceis, claro, foram feitas anteriormente. O que nós pegamos foi exatamente a parte mais difícil do processo para poder realizar. Então, eu gostaria muito que as pessoas também se demonstrassem satisfeitas com aquilo que foi feito. Eu tenho aqui a foto, que até a Genésia mandou para mim, de uma rua aqui, muito bonita, toda pavimentada com tijolos. Essa aqui é em que bairro, Júlio? Essa rua fica no interior, essa rua fica em Sena Madureira. Sena Madureira. Pavimentação com tijolos, eu sou um fã. Porque na minha infância todinha, eu vi muitas ruas pavimentadas com tijolos. Inclusive, ali na rua da minha avó, rua Paulo VI, na Isola Aparente. Na rua onde eu morei muito tempo, rua Veterana Henrique Juliano, ali no Abraão Alabe. E a pavimentação com tijolos é um espetáculo. Eu sou muito fã. Vocês vão... O Depasa vai focar também nessas ruas, que não são de grande fluxo de ônibus, etc. A pavimentação com tijolos. Nós fizemos uma reunião no início desse mês de abril, com todas as empresas que fornecem tijolos, todas as empresas do setor cerâmico, juntamente com o sindicato, na federação, aonde ficamos de apresentar até o final desse mês, ou meados de maio, toda a nossa programação de aquisição de tijolos. Em 2012, nós compramos toda a produção de tijolos aqui de Rio Branco e das empresas locais. O setor de Olarias comemora. Muito aquecido. Nós fizemos uma conversa anteriormente e foi demonstrado uma certa desconfiança naquilo que se tinha enquanto aquisição e pagamento desse insumo junto às empresas. E, para nossa surpresa, agora na última reunião havia um otimismo pleno, as empresas muito satisfeitas e querendo, inclusive, já a programação de 2013, 2014, para os próximos investimentos nesse setor... Até para aumentar a sua produção. Claro. E não é só os tijolos que são fornecidos para as ruas, mas também, como eu falei anteriormente, todo o mercado da construção civil aqueceu demais. Verdade. Sai uma rua, sai completamente um processo novo ali de reforma das residências. Gildo! Tem uma coisinha ainda. Continua, conclua para mim, por favor. Nós estaremos com o governador agora, na próxima semana, já junto aos Ministérios de Planejamento e da Saúde, junto à FUNASA, também já fazendo o detalhamento final para o programa de saneamento dos 16 municípios do interior do Estado. Nós estaremos também realizando a aprovação agora, junto ao Ministério do Planejamento, e também o início de todo o processo para poder iniciar as obras de esgotamento sanitário. Como foi a garantia do nosso governador, nós estaríamos aí deixando até 2014 todo o saneamento integrado e integral em 22 municípios do nosso Estado. Todo o saneamento dos 22 municípios? Até 2014? Nós já temos hoje água 24 horas em muitas regiões de Rio Branco, segundo o Distrito, Baixada. É claro que agora, antes de vir para cá, eu estava em uma sala de situação junto com todo o pessoal do Bombeiro, CPRM, AMA, ANA, Depasa Rio Branco, Secretaria do Meio Ambiente, discutindo sobre a súbita baixa do rio. Nós estamos aí com a baixa considerável do rio e que, de certa forma, isso já nos preocupa. Em Feijó, já tivemos que tomar uma decisão urgente para poder fazer a captação do rio, não diferente de Assis Brasil. E em Rio Branco também já estamos aí com os dois flutuantes completamente instalados para a gente poder fazer todo o processo de captação. Estamos também junto ao Ministério das Cidades na aprovação final de 50 poços. Poços que estarão sendo explorados no nosso aquífero do 2º Distrito para poder atender a cidade do povo, como também um reforço no abastecimento de água da região do 2º Distrito. Gente, eu conversei aqui com o diretor-presidente do Depasa, Gildo César. Obrigado, Gildo, pela tua vinda. Muito obrigado. Sucesso para o programa Ruas do Povo, programa de cidadania para o nosso povo. Tem que ir porque a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho